Salve galera, tudo bem? Piripaque na área! Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo de Fall Guys Mostrando como eu zerei o evento Estrela do Estádio Que vai ficar disponível até dia 29 de junho Ah, e se você tá vendo esse vídeo depois do dia 29 de junho, tudo bem! As dicas que eu dou aqui pra vencer nos mapas Servem pra sua jogatina no dia a dia também Aproveita que tem várias recompensas muito legais nesse evento Como apelido, moedas roxas, banner e uma mochila muito daora de coroa Então bora buscar essa mochila muito louca, né? Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra saber as melhores dicas de Fall Guys E não ficar perdendo tempo jogando à toa, beleza? Tamo junto! Aqui na página de desafios a gente vê que as coisas são muito simples, tá? É só participar de alguns modos e se classificar Não precisa vencer, beleza? Só basta jogar alguns modos Então vamos lá, eu comecei com o modo Show Estrelas do Estádio Mas você pode escolher qual preferir Não precisa ter uma ordem Essa primeira fase, Sebo nas Canelas, eu nunca tinha jogado Mas já percebi que o esquema era ir pelo meio Tem que ter uma boa mira pra não cair e saber pular na hora certa Eu caí, mas tudo bem, me classifiquei Fall Guys é o jogo que precisa de paciência, mano A próxima fase se chama Sem Parar É um mapa de sobrevivência que você precisa desviar de alguns obstáculos E dura o necessário para que o número de eliminados atinja sua meta Foi bem rápido, eu achei mais fácil Só precisa saber pular na hora certa que essas barras giratórias passarem por você Ah, e toma cuidado com esse ventilador gigante Ele pode te empurrar pra fora da pista e se isso acontecer Já era Depois caiu a fase Festa Quicante Essa foi o meu maior pesadelo nesse evento Ela caiu mais vezes depois e eu simplesmente não consegui passar por nada Aqui você precisa atravessar 15 aros Os 11 primeiros jogadores que conseguirem se classificam Como vocês estão vendo, eu tive muita dificuldade e não passei Para conseguir pular alto, você precisa pular algumas vezes nesse colchão Eu não sei se esse é o nome certo, mas parece um colchão tipo aqueles de piscina, sabe? Mas isso não importa nesse momento Porque eu já tinha conseguido realizar os dois desafios que eu queria no show Estrelas do Estádio Então eu já pude escolher outro modo para continuar O modo que eu escolhi dessa vez foi o show solo Para fazer mais dois desafios do nosso evento Caiu outra vez o mapa Sebo nas Canelas Dessa vez eu fui um pouquinho melhor Em seguida foi a Selva do Sacolejo Esse mapa é de corrida Eu gosto de ir pelo meio mesmo Depois eu vou pela água sem problema nenhum Chegando nessa parte aqui Eu tento atravessar assim que passa uma barra dessa Parece que se você acertar o tempo exato Não tem problema O difícil é acertar, né? Chegando aqui Eu vou por essa ponte amarela E tomo muito cuidado para os sapos não me derrubarem Depois eu já desço Passo pelos rinocerontes com cuidado E tento passar Aqui não deu certo, mas beleza Bola para frente Eu tive que iniciar outra partida solo Porque essa não foi o suficiente para completar o desafio Começando por essa fase chamada portões infernais Ela é bem simples É só passar quando os portões estiverem para baixo A dica aqui é já tentar de longe Adivinhar qual portão estará para baixo Quando você chegar nele E quando escorregar nesse sabão rosa Sempre vá entre dois portões Assim, quando chegar na ponta Você escolhe o lado do portão que estiver para baixo Essa fase chamada aéreo é mais complicada Ela é de pontuação Você precisa ficar na zona amarela para poder pontuar Quanto mais tempo você ficar nela Mais seus pontos sobem Eu sempre prefiro ir pelo lado direito E cair nessa roda girando Pena que dessa vez eu fui derrubado Ou nesses trampolins aqui Que também ficam do lado direito Aqui eu me dei bem Consegui pontuar bastante Passando para a próxima fase Bom, vamos lá A fase clube do salto é bem simples Uma fase de sobrevivência Que você precisa desviar desses obstáculos Que ficam girando sem parar Quem cair primeiro perde Eu consegui Ufa! E para o meu azar caiu de novo o mapa festa que cante Aquela que precisa passar dos aros, sabe? Impossível, cara Na moral Eu sofri demais e não passei de novo Pelo menos essa partida foi suficiente Para completar os desafios solo Então eu parti para partidas em grupo Chamada shows de equipe A primeira fase foi uma corrida chamada Salve-se quem puder Um mapa antigo Desde o lançamento do Fall Guys já existe Esse aqui eu já manjo É bem simples Basta desviar dos obstáculos sem se afobar A grande dificuldade está no final Uma rampa escorregadia de sabão E tem postes que se movem para te atrapalhar Aqui eu não sei muito bem como passar até hoje Mas eu prefiro sempre ir pelos cantos Essa é minha dica Depois disso encontrei mais uma vez o mapa sebo das canelas Consegui me classificar e fui para a escalada suja Outra fase de corrida que você precisa alcançar a linha de chegada Antes que você se afogue na lava Eu acho isso mais parecido com goma de mascar Mas beleza Eu não tive grandes dificuldades Desviei de uma bola aqui De uns martelos ali Mas o grande desafio para mim é atravessar essas paredes Que se movem nesse caminho estreito Eu tentei, tentei e não consegui F-Piri, cabeça de pera Essa partida foi o suficiente para conseguir mais dois desafios do evento Agora só faltam mais quatro Eu continuei no modo em grupo Porque os três desafios que faltavam poderiam ser feitos nele Então assim eu fui Mais uma vez começou o mapa sebo nas canelas Dessa vez eu fui melhor Consegui manter o caminho do meio e completei a fase A próxima foi o mapa de corrida ventiladores gigantes Onde você precisa alcançar a linha de chegada passando pelos ventiladores em movimento Minha dica aqui é manter a calma e não arriscar pulando em grandes distâncias Pula só quando você tiver certeza que vai dar, beleza? Não se preocupa se tem outras pessoas passando por você A maioria delas vão errar lá na frente e você vai acabar se classificando Eu consegui e passei para a próxima fase chamada bloco da salvação Ela é de sobrevivência que você precisa desviar dos obstáculos Para poder durar mais do que outros jogadores Aqui é legal você sempre usar as escadas para não precisar ficar correndo de um lado para o outro Desviando por túneis e etc Além de que algum jogador pode te atrapalhar também Mas fica ligeiro, na escada você sempre tem que andar para frente Senão vai ficar para trás e acabar perdendo igual eu perdi Agora só faltam dois desafios Um deles era alcançar o round final em qualquer modo E o outro para jogar duas vezes até o round 3 com algum amigo ou amiga Dessa vez eu fui em busca do round final A primeira fase veio os portões infernais Eu já expliquei como funciona Não aconteceu nada demais, eu passei sem problemas nenhum GG! A segunda foi uma fase muito da hora de lógica Chamada combinação perfeita É basicamente um jogo de memória com obstáculo para te atrapalhar Você tem que ficar em cima do quadrado da mesma fruta que aparecer no telão Então o jogo te dá 15 segundos para você memorizar as frutas no chão E depois solta uma delas no telão Os quadrados que estiverem com a fruta errada somem E o jogador cai perdendo a partida No meu caso, a fruta dessa vez era manga E eu acertei Só que eu me distraí com os obstáculos e fui de F A minha sorte é que a partida é em grupo E o meu conseguiu se classificar mesmo sem mim E eu passei para a próxima junto com eles Em seguida veio a corrida da esquiva Você precisa atravessar o mapa se esquivando de frutas gigantes Que querem te atrasar o máximo possível Aqui eu tenho um truque para você Vai sempre pelo canto e usa essas coisas roxas da lateral como escudo A maioria das vezes dá certo Dessa vez deu muito bom E eu consegui chegar até em primeiro lugar GG Piri, cabeça de manga verde Ihuuu Enfim, consegui chegar numa fase final chamada Pés no Chão Onde você precisa ficar em cima desse anel giratório Para conseguir a coroa da vitória A fase começou e eu entendi que o piso vai quebrando O piso tem 3 camadas Depois disso vira um buraco Eu joguei mal, já que era a minha primeira vez nessa tela Mas eu fiquei feliz mesmo perdendo Porque consegui completar o desafio E para finalizar eu chamei a minha prima Mequinha para me ajudar Ela voltou a jogar agora Falgaz que está de graça E foi comigo para essa aventura Para finalizar essa jornada caiu o mapa Cavaleiro Frenético Onde você precisa se esquivar de várias coisas medievais É uma fase muito da hora de verdade Os machados são fáceis de passar O problema são esses espinhos Eu sei lá como isso se chama Você precisa passar no tempo exato Senão vai cair sem dúvidas Depois disso passe pelos cantos Principalmente nessa gangorra E pronto, você completa a fase Em seguida mais uma vez caiu o sebo nas canelas Eu passei de boa Mas a Mequinha teve um pouco de dificuldade Afinal era a primeira vez dela jogando esse mapa No fim ela passou também e deu tudo certo A próxima foi o clube do salto de sobrevivência Eu estava me divertindo muito E comecei a fazer graça segurando as pessoas Mas acabei indo de F É, fazer o que? O karma veio, né? Na nossa última partida desse evento Começou com o sebo nas canelas de novo Eu joguei tanto esse mapa que já até enjoei O segundo foi uma corrida com o nome Gangorra Onde você precisa passar pelas rampas Que ficam girando conforme o peso dos jogadores É um mapa bem simples e fácil de passar Sem nenhum segredo E por último, uma corrida muito da hora Chamada desencanando Aqui você entra nos encanamentos muito doidos E sai voando É muita doideira Desvia do soco Entra no cano Corre contra o vento Entra no outro cano Entra no cano de novo Pula nos trampolins Pula muro com rampa É uma loucura, meu Na moral O mais legal é o final Você parece um artista de circo Segurando nessas barras de olimpíada, sabe? Tem que ser muito forte, viu? E assim eu finalizei o evento Estrelas do Estádio Fui lá, resgatei minha mochila de coroa E tô no estilo vencedor Uhul! Ficou muito da hora em mim, né? É a minha cara É isso aí, galera Se você ficou até agora no vídeo Comenta pire estiloso pra eu saber E eu vou te responder contando uma piada, beleza? Aproveita pra fazer os desafios E resgatar suas recompensas até o dia 29 de junho Pra conseguir essa mochila top É isso aí, meus manos e manas Muito obrigado Piri beijos Não esquece de deixar o gostei Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo Desse canalzinho muito louco Tamo junto e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí